A divisão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado e Ipseng em duas partes. Vamos conversar agora com mais uma representante aqui dos servidores. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Presidente do Sindicato... Legenda Adriana Zanotto 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 Ontem e hoje, nos períodos da manhã e da tarde, está sendo concedida a palavra as representações sindicais que terão oportunidades que terão oportunidade de dispor seu posicionamento e encaminhar sugestões de aprimoramento da proposta da reforma da Previdência apresentada pelo governo... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Que o número de Legenda Adriana Zanotto 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 Tem sobre a vida dos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto